Muito bem gente, atividade 4B, leitura de notícias. Leia junto com o professor a notícia abaixo. Reabertura do zoológico Iso Safari para visitação. Desde o dia 23 de janeiro de 2018, os parques zoológicos de São Paulo Iso Safari tiveram a visitação suspensa para ações de prevenção contra a febre amarela, fato que ocorreu após a confirmação da morte de um bugio no Parque Estadual das Fontas do Ipiranga, P.E.F.I., devido à doença. Passados 51 dias, os parques serão reabertos em 15 de março, uma vez que a Secretaria de Saúde, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, embasados em pareceres técnicos, classificaram a presença do vírus na área do P.E.F.I. e como um fato isolado, com baixo risco de transmissão para humanos, conforme detalhados na nota baixa emitida em 14 de março. Muito bem, aqui a gente abre um parênteses para falar sobre a febre amarela. A febre amarela é tratada na Amazônia há séculos por uma planta chamada quina. E hoje, com os modernos descobertos, descobriram, inventaram a hidroxicloroquina, que é tirada da quina e que tem toda essa polêmica envolvendo se ela é útil contra o coronavírus ou não, etc. Muito bem, nota oficial. Saúde e meio ambiente reabrem zoológico nesta quinta-feira. As Secretarias de Estado da Saúde do Meio Ambiente de São Paulo reabrem nesta quinta-feira, 15 de março. O zoológico e o zoo safári e o jardim botânico. Os serviços funcionarão no horário de rotina com uma abertura a partir das 9 horas. Muito bom. A febre amarela é transmitida por um mosquito, tipo o mosquito da dengue, tipo um pernelonguinho, bem pequenininho, e que pica a pessoa e a pessoa fica muito doente. Que ela fica com um estado febril e aí ela tem que tomar remédio. Muitas vezes tem que tomar remédio a vida toda. A medida é embasada em parecer técnico e classificou a presença do vírus da febre amarela neste território com um fato isolado e restrito, com baixo risco de transmissão para humanos. Não há evidência da circulação do vírus de forma ampla e contínua na área, observando-se análises laboratoriais de macacos e mosquitos coletados no local. Atualmente há bandos de primatas não humanos saudáveis, vivendo nos parques e a densidade de vetores silvestres da doença é baixa. Os visitantes dos zoológicos ou safári e jardim botânico deverão estar vacinados contra a febre amarela. Avisos com essa mensagem serão fixados nas entradas dos parques, orientando sobre a necessidade de tomar a vacina pelo menos 10 dias antes da visita. Os três locais ficaram fechados temporariamente desde 23 de janeiro para ações de vigilância da febre amarela, devido à confirmação de positividade da doença em um bugio morto. A conduta para a reabertura é similar à adotada com relação ao Horto Florestal e aos parques da Cantareira e Ecológico do TT. A campanha de vacinação contra a febre amarela segue em curso em 54 cidades paulistas até a sexta-feira, 16 de março. Somente em 2018, 7 milhões de pessoas foram imunizadas contra a doença em São Paulo, número praticamente equivalente ao balanço de 2017, quando 7,4 milhões de paulistanos foram imunizados. Considerando o acúmulo de vacinação desde 2007, mais de 21 milhões de pessoas já estão protegidas contra a febre amarela por meio da vacinação no estado. Lembrando que há dezenas de anos atrás, a febre amarela no Brasil era uma epidemia e tinha cidades, praticamente a cidade inteira, era contaminada pela febre amarela. E com o passar do tempo com vacinação e trabalho governamental, isso acabou. Nesse contexto, o zoológico e o zoo safari não exigirão apresentação de carteirinha de vacinação para visita aos parques, porém, recomendam fortemente que as pessoas se vacinem, uma vez que essa é a forma mais eficaz de prevenção e controle da doença. Lembre-se, a vacinação é o direito de todos, mas além disso é um dever nosso como cidadãos, para evitar que o vírus transmitido pelos vetores silvestres cheguem às zonas urbanas por pessoas contaminadas. Disponível em Zoológico 1.BR Notícias, abertura do Zoológico e do Zoo Safari, acesso em 27 de 3 de 2018. Bom, gente, então, essa é a atividade 4B, da página 147. Deem joinha, se inscrevam no canal e divulguem o vídeo. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.